Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Se eu sofrer participar A sua obra vou cantar Meu Salvador Na cruz mostrou O amor do Pai Justo Deus Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Quebrantado Por seu amor Sejam bem-vindos a esse tempo de oração E compartilhamento da palavra de Deus Nosso desejo é edificar a sua vida e o seu lar Quero ministrar a palavra de Deus Que diz Assim aproximemos-nos do trono da graça Com toda confiança Afim de recebermos misericórdia E encontrarmos graça Que nos ajude no momento da necessidade Amado irmão em Cristo Jesus Você talvez possa fazer a pergunta Quem sou eu Para fazer esse pedido a Deus Quem sou eu Para que Deus tome o controle De tudo ao meu redor E dentro de mim Quem sou eu Para que Deus se importe Quero lembrá-lo Meu amado irmão em Cristo Que você é o filho de Deus Filho do Deus Altíssimo Portanto Corajosamente Ore Ore com fé Creia em Deus Este Deus é amoroso E generoso Não há outro como ele E creia Certamente a sua oração Será ouvida Está conosco O presbítero Ismar Ele vai partilhar Uma oração com você Esteja atento Ore conosco Em nome do Senhor Jesus Cristo Sim amados Graça e paz Da parte do nosso Senhor Jesus Cristo É com alegria que estou aqui Com o nosso pastor Marcelino Nesta hora abençoada Em que fazemos o momento Família na fé E nesse momento nós queremos Lembrar dos nossos Aniversariantes Membro da nossa igreja O Júlio César Nosso seminarista Pastor amado Nós queremos Parabenizar pelo seu aniversário Também Tiago Nini Esposo da Claudinha Queremos parabenizar também E Luiz Carlos Ramalhete Esposo da Glória Eu também amados Presbítero Ismar Faço aniversário Esta semana também Quero juntamente com Essas datas festivas Também lembrar dos aniversários De casamento Etienne Etienne Tamara Casal abençoado Fábio Coutinho Karen Que também faz aniversário De casamento Nós queremos orar Nesta hora Que Deus é que tem sido Tão bom Tão generoso Para conosco Acrescentando dias de vida Abençoando os relacionamentos Esse matrimônio sagrado Nós queremos orar Neste momento Queremos que você Neste momento aí Junte-se a nós Para falar com o Senhor Com coração grato Senhor nosso Deus e Pai Nós te agradecemos Por tantas bênçãos Que o Senhor tem feito Para conosco É o Senhor que nos assiste É o Senhor que cuida de nós Queremos te agradecer Por cada aniversariante Desta semana Por tudo que o Senhor tem feito Por todo o cuidado Pelo zelo que o Senhor Tem sido para conosco A Tua palavra Que tem nos sustentado A Tua palavra Que tem nos sustentado Pai Os casamentos desta igreja Queremos te pedir Em especial Pela vida do Etienne E da Tamara Pela vida do Fábio E da Karen Que o Senhor tem sustentado Esse relacionamento E a Sua família Senhor nosso Deus Te pedimos ainda Por cada membro Da nossa igreja Que o Senhor Que está nos acompanhando Nesse novo modalidade De relacionamento A Deus que o Senhor Tenha abençoado A abrir Esse projeto Desse trabalho Da IPB Barcelona Para nos comunicar mais Para nos comunicar mais Apesar das dificuldades Apesar desses tempos difíceis Nós temos entendido Que o Senhor Tem abrido portas Para nós E que o Teu trabalho O trabalho da obra O Senhor Não para Por isso nós te pedimos Nessa hora Que nos abençoe Que seja generoso Como tem sido Assim nós choramos Em nome de Jesus Amém Amém Pedimos a você Que curta E compartilhe As programações Da Igreja Presbiteriana De Barcelona Nas redes sociais Que Deus lhe dê Um bom dia Um dia abençoado Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém